Olá, meu querido, tudo bem? Você levou com você? Pois foi. Então, hoje são seis cultos, quatro manália franca, um no Eldorado e um no São Miguel Paulista. Porém, a partir de semana que vem, já vamos para cinco cultos no Eldorado. Aliás, uma análise franca, então, o total vai ser oito cultos de celebrar o setembro. Quanto a sessão entrega a mão? Semana entrega a mão, hoje no Tadel. Hoje eu vou ministrar no Tadel e depois mais quatro cultos. Semana que vem é muito emocionante porque vai ser, além de um novo culto que está começando, o culto das onze e meia também vai começar a ser muito show porque sempre quase a pregação vai ser presencial. Música 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 E na realidade, até mais do que isso, não o nome de pregatotubim. Pregatotubim são baridão, é verdade. Com dezesseis anos de idade eu fui matizado no Espírito Santo, aí tudo mudou. Aí eu comecei a pregar muito e ser convidado para pregar em conferências, coisas assim, com dezesseis anos de idade. E tudo mudou. Aleluia. Isso é só o começo. Pastor Abe Uber. Amém. Muito obrigado, pastor Marconi, querido. Bom dia para todos vocês. Graça e a paz de Jesus. Aleluia. Essa vida com Jesus é maravilhosa mesmo. Música Vamos para mais um domingo. Pode botar a palma. Não. É bom ser moderno. Música Mais ou menos antes, ou durante o parço, menos que eu coloco as coisas aqui, aí fora, aí o pessoal já está pronto aí com o microfone e tal. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pais de Jesus. Se você ainda não está assistindo o Livebook, sabe que o microfone já aparece na sua tela e está ali no seu interesse. Como receber as respostas nas minhas orações? Música Música Vai materializar no mundo natural. Agora, é no número dois, no passo número dois, que te faz essa oração desse jeito. Se você fizer um oração desse jeito... A chave está onde? Está aqui atrás, ó. É, eu vou te mandar. Tchau, gente. Tchau. Tchau, querida. Tchau. Paral, menina Alcântara Machado, pista central. E o Waze participando ainda. É, eu penso. Música Então, agora estamos indo para o Eldorado, estou aqui com a minha equipe de esposa. Sempre a gente faz esse trajeto, né amor? Depois de pregar no culto das nove e meia, no Anália Franco, vamos para o Eldorado. A Ferrari corre, mas eu nem conto de passar a Ferrari, entendeu? Música Essa vida, poxa Jesus, é maravilhosa. Evangeliza muito em Mato Grosso, entendeu? Onde está? Onde está? MT. Ah, MT. Vai ser que vai estar por aqui, né? Tchau, meu amor. Tchau. Vamos lá agora pela passagem secreta. Olá, Guilherme. Vocês estão tudo bem? Agradeço de mim. E nenhum dos lábios aqui do Eldorado. Então, para poder pedir em fé, você tem que primeiro ter certeza que aquela oração é a vontade. Estamos pedindo de acordo com a sua vontade. Nós estamos pedindo baseado na palavra. Então, nós devemos crer que naquele mesmo instante, ele já está nos respondendo. E já é uma realidade. Olá, querido. Você sabe, então, aqui no Eldorado foi festa. Está crescendo, já estamos usando a galeria. Como a bênção. E depois de que a gente conversando com tantas pessoas, ouvindo tantos testemunhos, é lindo. E agora já são mais umas 20 para as duas horas da tarde. E agora, eu me exploro, vamos almoçar aqui no shopping mesmo com um casal daqui do Eldorado. E depois do almoço que eu vou para casa descansar um pouquinho, porque ainda tem mais dois cultos hoje. Para a glória de Jesus. Aleluia. Agora, domingo que vem, vai ser três cultos à tarde e à noite. Aleluia. Então, estamos voltando agora. Acabamos de almoçar com uma família maravilhosa. da família Larido, da Pastor Shell Dourado. E estamos voltando para casa. Acho que vai dar a consensar um pouquinho, talvez uns 40 minutos, meia hora. E aí, tem um culto poderoso. Olha, eu mandei uma cama aqui, ó. O pastor Gilson que deitou, mas eu não troquei aqui. Eu deito lá. É, tem uma cama de hóspedes. Ah, tá bom. Estamos prontos para irmos para o culto das 5 horas da tarde. Yes, aleluia. Essa vida por Jesus é maravilhosa. Nunca esqueça disso aqui. A vida só é dura para quem é mó. Então, a ideia de ter muitos cultos é de alcançar mais vidas, né, para Jesus. Agora, é uma forma também de usarmos com sabedoria os recursos que Deus dá. Porque, imagina, se só tiver um culto a semana toda, vai ter aquele prédio enorme, só para um culto, né. Enquanto se tiver muitos e muitos cultos, então pode alcançar bem mais pessoas. Agora, claro, nós vamos ter mais pregadores, mais cultos, mais prédios, mais pessoas pregando também. Então, isso é muito bom também. Glória a Deus. Mas, a ideia é que, dessa forma, a gente pregando muitas vezes essa mesma pregação. Então, toda a igreja, não importa qual culto que a pessoa estiver indo, mas ela está crescendo junto. Ela está aprendendo junto. A igreja está tendo o mesmo, a mesma progressão espiritual, né. É muito legal, assim. Glória a Deus. Tudo bem? E aí, eu vou orar com? Isso com os irmãos que já estão prontinhos, a gente espera. E aí, eu vou orar com o que eu sou, investindo na vida de dezenas e dezenas de jovens. Na realidade, será centenas e centenas de pensamentos malignos. E é nessa hora que você tem que fazer esse passo número quatro. Virgir contra todo pensamento contrário. Você precisa fazer uma série agora, porque você tem que fazer quando a resposta chega. Porque eu não chegava nessa fase. Agora eu estou nessa fase. As respostas estão chegando. E agora? Eu não sei quem que estava no banheiro e eu coloquei a minha mão. Na época, o celular não tinha uma foto, mas... Mas eu tinha uma Kodak. Uma Kodak. Eu tinha a foto do cara do Vasco. Meu Deus. Por cima da porta, assim. Assim que comece. Olha, bênçãos e mais bênçãos. Já terminamos, então, o culto das cinco. Agora já começou o culto das sete. E não esqueçam. Isso é só o começo. Bem, pessoal. Foi demais, demais. Já terminou o último culto de domingo. E, na realidade, todos os cultos super, super lotados. Apesar de já passar meia hora, ou mais do que meia hora, ainda tem muita gente conversando, batendo papo. E lá embaixo, no Paz Coffee Shop, com certeza está hiper lotado. Pessoas conversando, tendo comunhão. Isso é maravilhoso. Nós oramos, nós conversamos com as pessoas. É lindo ver a transformação de vidas, a salvação. E foi muito, muito especial. Estar com vocês também, o dia todo. E amanhã tem muito mais. Porque amanhã, minha primeira reunião é a meio-dia e quarenta e cinco, aqui na igreja. Depois eu tenho reuniões a tarde toda. E a noite, grande, grande culto de celebração. Mas, a tarde, de seis e meia, sete e meia, eu vou estar reunindo com os supervisores de setor, de todos os life groups. É uma bênção. E aí, a noite, o grande culto. Então, tem muita coisa fabulosa. E lembrando que, semana que vem, acrescentamos mais um poderoso culto. E não esqueça, isso é só o começo.